Fala aí, pessoal. Belezinha? Felipe Raçuca por aqui, trazendo mais conteúdo para vocês melhorarem o português de vocês, ok? Tem muita coisa para aprender, pessoal. Basicamente, o que eu preparei para este vídeo foi ver um vídeo na internet de um conteúdo em português feito para brasileiros, ok? E extrair várias palavras e expressões que eu imagino que vocês não conhecem em português porque são um pouco mais, não difíceis de aprender porque a explicação é muito difícil, mas são palavras que levam muito tempo para você aprender. Mesmo você morando no Brasil. Então, basicamente, eu filtrei essas palavras e essas expressões e vou explicar para vocês esses detalhes, ok? O vídeo que eu escolhi foi o do canal Você Sabia e se chama A Mulher da Casa Abandonada. Então, é um histórico que aconteceu no Brasil aí no mês de junho de 2022. Ficou super popular a história. Deve estar rolando ainda essa conversa sobre isso. Saiu podcast também sobre isso. O pessoal está investigando a vida dessa mulher e tal para ver como é que é. Mas são vários vídeos que falam sobre isso, inclusive podcast. Então, a ideia é que você aprenda essas palavras e essas expressões antes de ver o vídeo que eu vou deixar o link aí na descrição, ok? Porque quando você já sabe as palavras e as expressões, quando você estiver vendo o vídeo, você conecta as coisas muito mais fácil. Em troca, quando você não conhece as palavras e as expressões, meio que passa desapercebido as palavras. Porque o seu cérebro não entende e você meio que tenta entender com base na situação. E eu acho que eu entendi. Mas quando você já vê a explicação antes e você já está consciente disso, você vai prestar muito mais atenção. Fique de olho aí na explicação porque tem muito conteúdo. Vamos lá! Então, começando aqui com o título do vídeo, né? A mulher da casa abandonada, entenda o caso, né? O caso da mulher da casa abandonada. Aqui está o link, eu vou deixar na descrição também para vocês. E o vídeo começa falando sobre uma mulher bizarra, né? Uma coisa bizarra. Eu vi que alguns lugares, alguns lugares, alguns lugares que falam em espanhol, o pessoal sabia o que era bizarro, uma coisa bizarra, uma coisa estranha. Mas alguns países que falam em espanhol, ou talvez algumas pessoas que falam em espanhol, não conhecem essa palavra bizarra, uma coisa bizarra, uma coisa louca, né? Você tem uma assombração também. Uma coisa que te assombra. A gente tem até uma casa mal assombrada, né? Uma casa que tem espíritos ali, fantasmas e tal, essas coisas que o pessoal acredita. Então, um dos bairros... Aí aqui continua. Um dos bairros mais nobres de São Paulo. Então, um bairro nobre é um bairro de gente que tem dinheiro, ok? Que tem din-din, que é rico. É a nobreza, é um bairro nobre, ok? E aqui tem um vídeo também que fala, né? Tudo isso aqui está no vídeo, ok, galera? Nesse vídeo aqui em cima, aparecem essas palavras, essas frases, vocês vão se dar conta. E uma vez que você aprende isso aqui antes de ver o vídeo, você se dá mais conta durante o vídeo, né? Desses detalhes. Então, um dos bairros mais nobres de São Paulo. Então, deixa o seu joinha. E o joinha é o ok, é o joia, é o legal, ok? No vídeo, ele fala... É uma forma de dizer, deixa o like. Deixa o seu like aí, deixa o joinha. E aí ele fala, puxa a vinheta. Puxa a vinheta é a musiquinha, o vídeo que aparece no começo dos programas. Então, primeiro eles fazem uma introdução. Hoje eu vou falar sobre tal coisa, blá, blá, blá. E puxa a vinheta e aparece, né? Programa não sei o que, blá, 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 animação, blá, blá, blá. E aí começa. Essa é a vinheta, né? É a introdução. E aí fala que a mulher parece ter saído de um filme de terror, né? Um filme de terror. Um filme de horror, um filme de medo que aterroriza. E fala sobre uma história bem perturbadora. E fala sobre uma história bem perturbadora. Perturbadora. Perturbada, né? Perturbadora. E aí, conversando com o pessoal também, falaram que em espanhol tem gente que usa. É uma pessoa perturbada. Sendo que, geralmente, a gente diz, eu não vou te perturbar, não se preocupe. Tipo, num hotel você vai ver assim, tipo, não perturbe. Tipo, não faça barulho. Mas em espanhol eu nunca vi isso. É tipo, não molestar, né? Tipo, mais molestar. Então, às vezes, por mais que exista a palavra em espanhol, não se usa muito, né? Eu não sei, tipo, em todos os países que falam espanhol. Mas, geralmente, esse perturbar aqui seria mais como molestar. Então, uma história bem perturbadora, né? Uma coisa que bagunça com a sua mente, bem assustadora. E aí ele fala no vídeo, ah, vocês só estão enrolando aí e não começam a explicar, né? Quando você está enrolando alguém, você está dando voltas, ok? Para começar alguma coisa. Então, você sabe quando você vai começar a conversar com alguém, você quer ir direto ao ponto e essa pessoa começa a blá, 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 blá. E o assunto que a pessoa quer falar, essa pessoa nunca chega direto no ponto. E você fala, ok, o que é que você quer conversar? Fala diretamente. Não tem para que fazer tanta preparação para conversar sobre isso, né? Então, seja mais direto. E aí fala também sobre a casa que está caindo aos pedaços. Uma casa que está caindo aos pedaços. Cayendo em pedaços, talvez, não sei. Mas é caindo, do verbo cair, aos pedaços, ok? Caindo aos pedaços. Aos pedaços, eu achei aqui. Caindo aos pedaços. Ok? Aos pedaços. Quem sabe uma casa mal assombrada, né? Quem sabe uma casa mal assombrada, uma casa que assusta, né? Então, fala aí que ela estava passeando com a sua cadela. Então, a cadela é a versão feminina de um cachorro, que é uma cadela. Qualquer um ficaria assombrado, né, velho? Ele fala, qualquer um ficaria assombrado. Né, velho? E esse né é de não é, e velho é de velho, ok? O pessoal fala muito entre homens. Ei, velho? Ei, não, velho? Caramba. Velho, ok? Entre homens, é tipo falar bierro. Se bem que uma pessoa pode falar, ah, tinha um velho lá na rua reclamando de tudo. Aí você, aí um bierro, né? Tipo, tinha um velho lá na rua. Eu posso falar também que um carro, é um carro velho que passou por lá. Um carro velho, basicamente, ok? Daí ele fala que aquilo acabou mexendo com ele, acabou mexendo comigo. Como é assim, mexendo comigo? Mexendo no sentido, assim, sentimental, assim, tipo, você ficou, caramba, ficou tocado por aquilo, né? De fato, eu gravei até um vídeo falando sobre o significado do verbo mexer. Então, aquilo acabou mexendo com ele. Ele ficou, uau, assustado com aquilo. Ficou tocado com aquilo, ok? Não é uma forma de usar o verbo mexer. Um filme pode mexer com você, você fica chorando por conta do filme, você ficou, nossa, comovido, ok? Então, todas essas questões foram levantadas, né? Foram despertadas, foram apresentadas, ok? Isso aí, tipo, eu tô tirando várias frases durante o vídeo, ok? Não coloca a frase inteira aqui, mas aparece isso nos vídeos, no vídeo. E a história tomou um rumo completamente diferente. Então, tomou um rumo completamente diferente. Isso aí é como um rumo em espanhol. Parece com o português, mas tem uma pequena diferença, né? A gente não fala rumo, a gente fala tomou um rumo. Tomou um rumo completamente diferente. E fala sobre o jornalista, que é o cara que trabalha, né? Como jornalista, estava andando pela praça. Jornalista, ok? Do outro lado da calçada, do outro lado da calçada, ok? Que a calçada é onde os pedestres caminham, ok? Pedestres sou eu que estou caminhando na rua e, supostamente, eu tenho que caminhar pela calçada, ok? Eu não caminho pela rua, porque senão os carros me atropelam, ok? Dependendo de onde você esteja, né? Se você passar fora da faixa de pedestre, ou seja, muito cuidado com isso. Ou seja, primeiro, passe na faixa de pedestre, que não passe fora da faixa. Facilita a vida. Então, do outro lado da calçada, ok? Continuando aqui, ele fala que Mari, que é a menina lá, né? Estava bem desleixada. Desleixada é quando você não está bem vestido, ok? Então, fala desleixada. Não está cuidada. Então, está com a roupa suja e até mesmo um mau cheiro bem forte. Um mau cheiro, um fedor, tem um cheiro desagradável, ok? Então, ela está muito desleixada. Se veste muito de qualquer jeito, assim. Não se cuida. Você nota que a pessoa não se cuida. Citou algumas leis ambientais, ok? Eu destaquei aqui leis, porque vocês falam como leis, né? E aqui, em português, a gente fala leis, ok? São pequenos detalhes. E sempre, pessoal, que vocês encontrarem palavras que se escrevem diferentes, assim, que, caramba, leis e leites, ou seja, nossa, imagina se fosse assim, lei. Ah, é lei? Então, é assim, lei? Não, não. Você coloca leis, ok? São leis ambientais, beleza? Então, ele não queria correr esse risco. Correr o risco de alguma coisa, ok? Dois R's aqui, ok? Correr, dois R's. Ou seja, que é algo arriscado. Você está arriscando sua vida, está fazendo algo arriscado. Então, chamou o jornalista de canto. Quando você chama uma pessoa de canto, é falar com essa pessoa de forma privada, ok? Porque canto é um lugarzinho, é o canto, né? Tipo, digamos que aqui, ó, é o canto da parede, digamos, né? Estou aqui no canto. Ah, eu chamei ela de canto aqui para falar sobre isso. Ou seja, ei, vem aqui, vem aqui, vem aqui no canto para falar contigo. Então, você conversa de forma mais privada, ok? E aqui fala sobre, ah, foi nessa altura do campeonato que aconteceu, né? Ou seja, foi nessa altura do campeonato. A gente usa muito essa expressão. Caramba, nessa altura do campeonato você vai desistir de fazer isso, né? Tipo, nessa altura do campeonato, ou seja, depois desse processo todo, você vai desistir de fazer isso. E fala que tinha um quintal do tamanho de um campo de futebol. E o quintal é a parte de trás da casa ou da frente da casa. É tipo o pátio da casa, ok? Eu lembro muito do quintal da minha infância, na casa da minha avó. Da minhas avós, né? O quintal na parte de trás. Ah, está lá no quintal. Está lá na parte de trás da casa. Lá no quintal. E fala aqui que a casa estava cercada de mato por todos os lados. E mato é grama, é capim. Vai crescendo ali um montão de grama. Vai ficando grande. Fica descuidado. E tem muito mato, ok? Ali. E você vê que um lugar quando tem muito mato é um lugar que não está cuidado. Porque geralmente eles vão podando isso aí. Vão cortando isso aí. E fala sobre, ela tinha herdado essa casa dos pais. Herdado, ok? Heredado. Olha só a diferença aqui. Somente um é, ok? Ela tinha herdado essa casa dos pais. Os funcionários da prefeitura, ok? A prefeitura é o local na cidade que toma conta das atividades da cidade. O prefeito, o gabinete do prefeito está na prefeitura. Eu não sei qual é a diferença em espanhol de alcalia e municipalia. Não sei, na verdade. Mas a prefeitura seria mais tipo alcalia, ok? E um tom de arrogância e superioridade. Um tom. Essa pessoa tinha um tom de arrogância. Era assim, falava de uma forma com arrogância, entendeu? Então, ele observou tal feito, achou estranho, mas continuou conversando com a mulher. Ele observou tal feito. Ou seja, quando você observa tal feito, você observou tal coisa que aconteceu. É um feito, né? Tipo, em espanhol seria como dizer, ele observou tal feito, achou estranho, mas continuou conversando com a mulher. E depois ela falou, depois a gente troca mais ideias. Depois a gente troca. Depois a gente troca mais ideias, ok? Você trocar ideias com alguém é você conversar sobre várias coisas, ok? Trocar ideias. E ela fala que era uma brasileira procurada pelo FBI. Então, procurada. Está sendo procurada pela justiça, pelo FBI. Ok? Não. Não. É como falar como ser busca. Ser busca. Eu vejo aqui, né? Mas no Brasil é tipo procurado. Procurada. Ah, é tipo como em inglês, né? Que fala, tipo, wanted. É. Aparece wanted. É tipo em português. É procurado ou procurada, ok? Então, ela manteve. Olha só o verbo manter. Manteve uma empregada em condições de escravidão. Ou seja, de uma forma como se ela fosse uma escrava, ok? Manteve uma empregada em condições de escravidão. E ela foi mantida em cárcere privado por quase 20 anos. Então, cárcere privado é o lugar que você vai prender alguém. Você prende alguém na sua casa, no banheiro da casa. E aquele banheiro é o cárcere privado. Está ali. Não é uma prisão, não é uma penitenciária. É um lugar seu. É a sua casa. E você está prendendo uma pessoa ali dentro. Então, essa é cárcere privado. Ok? Aí fala sobre uma revista bem renomada. Renomada. Olha o detalhe. Renomada. E desde então, ela foi tratada como uma escrava. Blá, 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 blá. E desde então, ela foi tratada como uma escrava. E olha o detalhe aqui. A escravidão. Não é escravidão. É bem diferente. Sofria agressões de acordo com o modo... Ela sofria agressões de acordo com o modo dos patrões. Os patrões, ok? Os chefes. Então, na verdade, ela é uma fugitiva. Ela é uma fugitiva ex-moradora dos Estados Unidos. Uma pessoa que não tinha condições. Falando aqui, né? A pessoa que ela estava lá escravizando era uma pessoa que não tinha condições. Quando você não tem condições, não tinha condições. É de você não ter condição financeira. Você não tem dinheiro. Você fala como uma pessoa de baixos recursos, ok? Financeiros. Então, o pessoal começou a ir no local, lá, para bisbilhotar. Quando você vai bisbilhotar, você está vendo a vida do povo. Você está lá olhando na vida do povo. Você quer que você está bisbilhotando aqui? O que você está fazendo aqui? Você pode bisbilhotar as minhas coisas também. Você pode abrir a minha carteira e começar a procurar coisa. No meu celular, você começa a ver minhas mensagens. Eu falo, o que você está bisbilhotando aí? O que você está bisbilhotando? O que você está bisbilhotando aí? Bisbilhoteiro ou bisbilhoteira. Alguém é... Não sei qual é. É espanhol. Eu esqueci o nome qual é espanhol. Mas sim, palavra sim em espanhol. Então, ela fala que a mulher... Ah, o cara fala, né? A mulher está só ali de bituca. Quando você está de bituca... Eu lembro muito... Eu lembro muito da palavra tocaia. Está no curso também. Tocaia. E você está escondido ali, né? Está de bituca, você está ali. Está esperando, está olhando o que está acontecendo. Você está só de bituca, ok? Você não está exposto, você não está aparecendo para todo mundo te ver. Você fica olhando de longe, de bituca, observando o que está acontecendo, ok? E uma expressão que a gente usa muito em português é a casa caiu. Quando a casa caiu, é tipo lascou. Tchau. A casa caiu. É literalmente uma... La casa caiu. Você caiu, la casa... Já era. E ele fala sobre descobrir o desfecho, né? Ah, vamos esperar para descobrir o desfecho dessa história. Então, o desfecho aqui é o final da história, né? A conclusão da história. É o desfecho. Então, a gente não sabe se alguém pode prender ela. E olha só, muitas vezes o pessoal pergunta, né? Ah, como é que eu coloco? É tipo prendê-la ou prendê-la? Entregar ele ou entregar-lhe? Aí, rapaz, geralmente em português a gente usa mais assim, tipo prendê-la. Poderia falar prendê-la aqui. Em muitos casos, se você for falar corretamente, formal português, você não falaria prendê-la. Ah, é porque você vai prendê-la. Não, porque você vai prendê-la. Como atrapar-la. Não atrapar a ela. Mas em português é mais comum você falar prendê-la, ok? Não prendê-la. Mas prendê-la está correto, é mais formal. Mas você vai ver que, na teoria, português é uma coisa. Os idiomas, na teoria, é uma coisa. Na prática, é outra bem diferente. Vocês já viram muitos vídeos meus aí que eu falo sobre muitas coisas que, caramba, na prática, é bem diferente da teoria. Ok? Então, a gente não sabe se alguém pode prender ela. Aí ele fala, né? Tipo, ah, vai que ela chega e fala. Não sou eu, né? Que até expliquei num vídeo aí no Instagram. Esse vai que. Vai que. Vai que tal coisa acontece. Vai que não sei o quê. Quando você fala vai que, é tipo que tal que. Não, então ela fala, ah, vai que a polícia pega ela. Olha só. Vai que a polícia pega ela. Eu poderia falar, né? Vai que a polícia a pega, como lá atrapa, né? Mas, geralmente, vai que a polícia pega ela e ela chega e fala. Olha só. Ela chega e fala. Não, como que. Em espanhol não tem muito sentido de falar isso. Ah, então vocês. Ela chega e dizem. Não, ela dizem. Então, em português, esse chega é muito usado, né? Tipo, ah, vai que ela pega pela polícia e fala. Ah, eu sou inocente. Ah, não era eu. Não fiz nada disso, entendeu? Então, esse vai que seria como um... Ah, e que tal que passa tal coisa? Ah, vai que eu planejo tudo isso e dá tudo errado, né? Eu poderia falar. Ah, e se eu planejar tudo isso e dá tudo errado? Mas, usando a expressão em português, eu vou aqui, ok? Vem pra sonhar mais em português. Beleza? É isso aí. Essa foi a explicação. Aproveitem o vídeo. É isso aí. Que bom que você ficou até o final e pôde aprender várias coisas em português. Se trata disso, de você se expor, de você estar consumindo mais conteúdo em português, colocar em prática, ok? Tem uma diferença muito grande entre você ver uma aula de português que está focada em ensinar vários detalhes do idioma e você consumir conteúdo nativo do Brasil. Então, você vai fazer as duas coisas. Inclusive, eu gravei um vídeo sobre isso, de quanto tempo você deve se dedicar ao português por dia, vou deixar na descrição aí também, ok? Os vídeos relacionados, para que vocês possam entender não somente detalhes do português, mas como aprender idiomas, beleza? Então, mando um grande abraço para vocês. Se você tiver recomendação de algum vídeo em português, ah, Filipe, eu gostaria que você fizesse uma extração de palavras e expressões desse vídeo. Deixa aí nos comentários, beleza? Não um vídeo de uma hora, ok? Porque senão vai ser muito, muito conteúdo, o vídeo vai ficar muito longo. Mas um vídeo entre 10 minutos e 15 minutos está de boa, beleza? Porque eu tenho que ver o vídeo completo e prestando muita atenção para extrair tudo o que eu puder que eu pense na minha ideia de como professor, né? Que será relevante para você que está aprendendo português. Porque tem algumas coisas que eu escuto que, não, isso aí é muito normal. O pessoal já conhece isso, não tem para que explicar isso. É muito básico, entendeu? Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Brigadão se você aprendeu alguma coisa, quer ajudar o meu trabalho. Compartilhe o vídeo, ok? Ajuda demais. Valeu! Falou!